Olá meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, bem vindos ao Zerabilidade, eu sou o Zero e hoje nós vamos continuar o Vader Immortal, só que esse aqui é o episódio 2. Então sem mais enrolação, se você gostar ou gosta desse de Star Wars, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos e vamos ver quem vai chegar até a parte onde eu vou deixar uma marca do canal, uma marca do canal mais ou menos né, um zero inscrito, tentar escrever um zero, aí você vai dizer eu cheguei até lá, se você ver aonde foi a marca, obviamente, então sem mais enrolação, bora pro vídeo start. Sim, o Vader tinha a última, a única chave que ele me obrigou né, a usar né? É, eu lembro que, ai cacete, para com isso cara. Sim, eu sou o Vader. Eu sou o Vader, e eu vou ensinar você em seus caminhos. Ah, é verdade, no último episódio nós estávamos na caverna que nós batalhamos ao lado do... Onde é meu sabre? Ele pegou também na última... Pô, vê, ele tá precisando perder uns pesos aí né mano? Pô, tá precisando pesado mano, isso se chama acidentarismo sabia, você fica ofegante. Piso no andar... É... Onde é que a gente está? Você roubou minha arma, meu lightsaber, é isso? Vou ficar te imitando. Cara, você é aprendiz de um Vader? Hum... Gostei hein, olha, você arrumou ela para bagunçar, não acredito nisso. Sim, eu vou aprender os ways of the force, será que eu consigo? Hum, mas vamos mesmo treinar com o Vader. Um sorvete para mim? Hum... O que eu faço? Hã... Sim... Eu posso sentir a força dentro de você. Focante-se. Oh... Vem, vem papai. Isso está respondendo a sua linea de sangue. Usa a força para... Não, devolve! na sua cara nós vamos ter o poder esse aqui é pra parar o cara é difícil com essa mão aqui também não só com essa aqui não calma aí vai se eu der na cara dele eu fico brincando aqui velho vai lá já estou embaixo dos relâmpio é isso mano tá pra ai não consigo andar mais Vader desculpa aí fechou a porta atrás da gente eu prometi, mas você tem muito a aprender sim defenda-se-se-se hum? ufa ah caramba hahaha é muito fácil hein vai eu consigo com essa mão aqui eu sei eu sei eu sei me dar um abraço oxe um abraço por trás isso é isso a cabeça está chegando perto de mim Vader Ei Ei você está vendo isso Vader? é assim que era os pixels antigamente a história do firefox de novo eu sei a minha máquina criou uma terrible destruição Mustafar e todos que morrem aqui pagam a minha biblioteca gigante cara para de chegar tão perto você tem uma mania de chegar perto mano sai 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 e ai Vader a gente ajuda ou não Lady Corvax não entendeu o que ela criou com o poder do E.ON eu vou ser inestopável toca aqui toca aqui toca aqui não um abraço por trás então Vader oxe que coisa mano agora eu sou maior que ele isso hum bichinho bonitinho eu nem fui no ponto mano retiro o que eu disse mano é sério sério acabou tem que destruir os que bicho voilá gostou? vamos continuar eu estou torto eu não sei onde que eu estou aqui mano vamos continuar vamos agora um abraço por trás vem hum é uma massagem é uma massagem é uma massagem bebe tirar essa capacetola aqui não posso nem pegar o meu saber cara o meu lightsaber cara o meu lightsaber cara meu o meu que você roubou tá né joga ai pro pai é uma massagem oh mano truco nada bem esses bichos de novo o cara fala para não me mexer e parte da concentração mais um pouco da história do firefox o mundo é insaciável tem que cuidar isso tem que procurar verme não mas você tem uma mania de ficar sai de perto de mim vai 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 vir essa mão de perto de mim cara que nojo o que eu tenho que fazer mano tem que fugir se tem que fugir eu estou lascado porque eu não não é só andar não não nunca vou morre corre corre vai nossa mano que aflição ve? que aflição que ta me dando vem, põe essa mãozinha de novo põe, põe a mãozinha de novo põe, de novo, mete essa mãozinha aqui ah, põe a cara aqui ah, seu trouxa olha aqui, olha no pé nossa, que agonia mano fugir do bicho e ai velho, ah não, não é o velho poxa, é meu androide mano eu tenho o poder agora ah cacete não tenho o poder, não tenho nada mano toma agora é mais uma, só para garantir vamos levar né vamos levar junto vai, ela queria experimentar gostou do meu poder novo? eu tenho a força olha só, olha só olha, para cima para baixo tem que fazer ela vir e ela ir ó bora o que seu dano em vocês? pô, mas vocês são resistentes hein eu posso te mostrar eu tenho que ir rapidamente o inventor não deve chegar para a Crib antes de ir vamos 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 que eu preciso sair daqui vamos cara que eu quero sair daqui vamos cara que eu quero sair daqui antes que esse bizonho desse bicho volte eu acho que ele não vai mais voltar mas tudo bem caramba caramba agora a gente chegou numa outra sala e eu ainda estou sem o meu sabers meu saberson não acho que não era para acontecer isso não encosta não encosta mas você não sabe o que que é não encosta entendeu eu não consigo mexer eu não consigo me mexer eu queria me mexer mesmo vamos aqui ó vingardi maravilhosa tá gostando? o mestre vader me ensinou muito bem mano vai 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 não vem ninguém de trás tamo vem aqui ninguém vai Vocês tiram o meu poder, esse aqui é um inimigo, já ia dizer. Agora nós temos pedras. Cam... Me amei. Opa, errei. Oh, oh! Errei, mas eu consigo te pegar e te mandar para os ares. Não, esse é meu, esse é meu. Toma então. Opa. Podemos ir? Eu gostei desse aqui. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso aqui. Se tivesse um poder desses. Sei lá, nunca ia parar de ficar jogando as coisas, mano. Eu não posso usar isso aqui com o meu poder. O que você manualmente gasta? Que cadê o Veiler, mano? Sumiu, me insinuou e... Desapareceu, mano. Hummm... A Lady Corvax. Usou essas pedras para poderá-la sua tecnologia. Dá para pegar um pedaço desses cristal para nós, mano? Seriamente? O que? Você é incrível. Oh. Olha a fogueira de São João. na parede quase acabou o espaço olha aí mano mais história antiga sim sim eu sei que ela fez o poder do firefox etc etc mas eu quero saber cadê o vader mano ele me ensinou uma parada tão maneira e sumiu mano bom oh meu sentinelas vamos atacar ah sério que deve ser por lá porque para cá não tem caminho nenhum né cara isso é robô acredite que eles não vão escalar aqui né mas por garantia eu consigo baixar a brite sesamo oh não é que funcionou e que eu vim parar aqui eu nem tenho uma posso nossa oxe acho que tem alguma coisa lá meio esquisitona hein ah entrei sozinho tá bom vou tentar não morrer é vou deixar o caramba você não tava no meu sonho agora há pouco você não tava escutando o vader se lamentar você não é Lady Corvax você não é Lady Corvax não mente para mim cara você não é Lady Corvax tô ligado que você não é Lady Corvax tá dá dá para mim vem 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 humm nossa mano o que é esse lightsaber do lightsaber da medicina mano oh oh só o barulhão que faz isso aqui vou fazer aquela mágica aqui também viu como ele demora olha só ele esfria olha que da hora como ele ele inicia tu aperta para iniciar no batilho me dá uma carregadinha e depois ele vem mano nossa isso aqui é top isso aqui é tecnologia mano não é aquela bosta verde lá que me deram ele ai calma ai calma ai eu não to com nossa mas isso aqui corta mesmo mano isso aqui eu duvido que dá para puxar isso aqui vem vem eu nem preciso batalhar mano eu sou eu vou batalhar um pouco pelo menos com um mano não ou não vai não vou fazer estilo Darth Vader mas eu gostei do jeito que ele liga o jeito que ele liga é muito da hora mano eu vou botar um aqui eu tenho limite de uso eu tenho a força ai gostaram gostaram vou botar ele aqui hum quero também tem que dar uma Tive uma mágica, vamos ver se a gente consegue passar aqui sem encostar no... Ah! É não dá, é impossível. Tira a mão, tira a mão, tira a mão, nossa Que vai que vai cair tudo isso ali. Você ta muito esquisito hein, volta aqui, volta. Agora esses bichos vai se reviver tudo, ele vai trancar a gente aqui dentro. Ele vai reviver os bichos. Quer ver? Quer apostar quanto? É bom você não trair a gente, meu queridão. Não, ele falou que ele sente muito por outro motivo. É isso ai Vader, é isso ai Vader. Não, não. eu tô no vale eterno escorregância pelo menos você não respira né você traiu a gente, aqui ó, sai daqui, sai daqui, fica longe fica longe, seu traíra, ai cacete bom, acho que a gente não vai mais trabalhar junto né, então nem uma pedrinha pra nós nem uma pedrinha pra nós, mano sai ai que eu vou cortar teus dedo fora caramba da licença, sai, 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 sai eu não consigo, eu não tenho nenhuma pedra pra pegar não vai comer não, tá achando que vai comer a gente aqui, assim, fácil cacete uma pedra calma aí, já vamos, vamos chegar aí, já, vamos chegar aí, calma, eu não consigo se chega perto vai levar, ai cacete como é que eu solto esse saber aqui, mano, acho que não consigo soltar não tem nenhuma pedra a mais aqui, mano não é assim que eu solto, não tava ligado cadê, cadê esse infeliz vem, vem aqui ai tem uma menina é bonitão por aqui por aqui pisa no meu lightsaber não, até diria mais uuuuuh que é isso, cara vem vem aqui, ó toma hehehe cadê o outro stack, ih, o cara morreu cadê o outro stack, cadê o outro stack posso chegar perto, fatiar e levar para comer em casa, mano aaaah ainda nem para deixar uma marca, eu queria deixar a marca do outro olha, velho, você me abandonou lá atrás eu aprendi as táticas e a magia do Vader toma ai, ó eu tenho a força eu tenho a força caramba caramba o episódio 2 então se você curtiu o 1 curtiu o 2 com certeza vai curtir o 3 que vai ser postado logo mais assim que terminar de editar isso aqui, obviamente só se você curtiu, gostou deixa o seu like deixa o seu comentário o que que tá achando e é nóis até o próximo vídeo falou fui Vader Imortal Episódio 2 é isso ai tá bom até falou pra hoje que tal tem ó ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL